Eu sou o Pei Voltarello, vou citando o Não Viajei Cozinhei e no nosso vídeo de hoje eu viajei. E aí galera, estamos bem na estrada mais uma vez, estou indo para Ribeirão Preto. Hoje nós vamos jantar em um dos nossos lugares preferidos de Ribeirão. Fica com a gente já já, a gente te mostra. E hoje a gente veio na churrascaria mais tradicional de Ribeirão Preto, a nossa preferida. Galera, hoje a gente veio trazer vocês na coxilha dos Pampas. A churrascaria preferida aqui de Ribeirão Preto. Ela está aberta há mais de 30 anos e é bem top em churrasco. Vamos lá ver. E a gente mal chegou e eu já fui dar uma olhada no buffet de comida japonesa. Fritos do mar. As saladas e a nossa pista fria. E muitos, mas muitos petiscos queijos embutidos. Música Gente, delícia a largada. E uma coisa eu falo. Tem delícia aos trabalhos em uma churrascaria que tem japonês. Tem salada, fritos e tudo. E não mistura um torresmo com japonês e queijo. É muito alto controle o meu gosto. Acabei de iniciar o trabalho, ó. Já estou com carne aqui parada esperando. Comida japonesa, torresmo, queijo. Eu também já meti o pé e não peguei nem salada hoje. Normalmente ela vai numa salada para se arsar, né? Hoje eu não esparcei, estou com muita fome. Gente, aqui toda hora é muito bem servido. O Gerson está muito educado. Obrigado, gente. O Gerson está muito educado, muito solistos. Tem um serviço de manobrista aqui na frente. Que você vê que o carro está só no seu carro. E... Sobre os cortes. São mais de 40 tipos de cortes de carne, alguns até exóticos. Eu não lembro todos agora os exóticos que eu falava. Mas eu sei que tem aves cruz, marreco, que é diferente, né? Jacaré tem também? Eu não lembro de ter passado jacaré. É... Marreco, javali, que tem aqui também, que eu tenho certeza. Tem muita opção de salada também. Muita opção de um botinho do salame. Queijo todo. Tem queijo brie, que eu vi. Tem queijo com queijo do reino. Eu não sei se queijo do reino e queijo bolda é a mesma coisa, mas tem... Tem... Parmesão. Parmesão. Tem aquele parmesão gigantesco que... Você vai cavando o cano e tirando os pedaços. Você pegou? Uhum. Adoro. É... Fora a parte de comida japonesa. Que é... Não tem tanta opção, mas tem tudo que tem. É bem gostoso. E a gente chegou cedo hoje. Tá tudo bem fresco. Tá bem gostoso. As quinhas de siri, que eu lembro de diferente ali. Tem uma parte com torreza, um camarão. Não andam com o camarão. Mas pra quem come, vou mostrar um pedaço do camarão aí pra vocês. E esse salmão assado é um dos preferidos da TAM. Tem uma costela de chão que eu mostrei. Ela fica lá na frente. É uma vitrine de costela. É a coisa mais linda do mundo. Ela fica girando. Ela fica assando por oito horas. Só na brasa. Só com brasa só. Sim. Essa eles passam no carrinho servindo. É bem... Uma carne bem gostosa, assim. A gente comeu. Passa no carrinho também, que a TAM adora, né amor? Salmão. Salmão, né? Eu não como muito salmão. Mas a pano... É legal agora, inclusive. E aí, o salmão é bom? É muito bom. Eles dão duas opções de molho. Eu pensei que era gosto dele. Só o salmão assado. Acabo nem vendo os molhos. É um bom chefe. E aí, se você tem um lugar desse e ainda não passa a ser, essa aqui não tem criatividade. O que você pode fazer? Um exemplo. Ali no bistrô tem queijo golda. Agora, por exemplo, passou uma cervecinha toscana assada. Onde você caca um queijo golda, mete uma toscana assada no meio e faz uma degustação diferente dessa? É uma churrascaria de rodízio. Tem que usar a sua criatividade. Uma outra coisa que dá pra você criar também. No bistrô tem o vinagrete. Aqui eles passam um pastelzinho de teijo. Você chute o seu vinagrete dentro do pastelzinho de queijo, é uma outra experiência gastronômica diferente. É muita opção. É muita coisa. Só mais de você. Obrigada. É um ambiente bem familiar. Agora é 15 para as 8 da noite e já tá começando a lotar. Quase não tem mesa mais livre. E eu na segunda, né? E hoje é segunda-feira, hein? Hoje é segunda-feira. Aqui funciona 7 dias da semana. Eles só não abrem, se eu não me engano, no dia de Natal. Que foi o que o Gerson falou pra gente uma vez, né? Dia de Natal. Então, 364 dias do ano eles vão estar abertos. Almoço e jantar. É um lugar bem familiar. Quem vem com criança é bem bacana porque tem área fixe. E os pais conseguem ficar vendo pelas TVs as crianças interagindo com as monitoras. O pai e a mãe podem jantar, tomar seu choco sossegado, comer tranquilo, que é bem gostoso. Tem uma pinta aqui. Estou quase encerrando os trabalhos por aqui. Estou aqui no banheiro. Mas vocês sabem que o estômago de gordo é diferente, né? O estômago de salgado é um e o estômago de doce é outro. E agora vou pedir um mocinho pra gente ver. Estou vendo aqui que tem umas opções como fudinho, ketigatou. Mas uma das coisas que eu sempre pedi aqui é um creme de papaya com decor de casquice. Ok? Vou mostrar pra vocês. Gente, se você pensar que creme de papaya, papaya fruta, né? Vai criar a sobremesa mais light do mundo. Só que não, né? Gente, uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Sempre que for seu aniversário, que na coxinha dos pombos você não paga com o rodízio. Desde que você esteja acompanhado com algum pagante. Eu já vim no meu aniversário. A gente já veio no da Pan também. Sempre tem aniversário. Aliás, estão cantando parabéns agora. Olha a outra mesa. A gente veio com as dois. E pagou um rodízio só. Né? Bebou dessas coisas pagas. É a única coisa que você não paga. Então não perde a chance se for seu aniversário. E se você está gostando das nossas viagens, dos nossos reviews e das minhas receitas, não esquece de deixar aquele like. Essa foi a nossa noite aqui na coxinha dos pombos. O valor do rodízio aqui está saindo R$ 149,90 ao casal. Sem bebida inclusa e sem sobremesa. Se você tiver a oportunidade, dá uma chegadinha aqui em Ribeirão. Que é muito bacana. Valeu! Tchau! 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 Tchau!